Como tá acontecendo hoje? Olha o chute de fora do William Amendoim, pegou o Alex Muralha. O Sarah Ujo encontrou livre o Canteiros, tem um buraco por ali, ele arrisca pro gol e a bola passou raspando. Rente ao travessão de novo, o chute do Canteiros. Foi viajando ali, tocou lá na direita pra chegada do Giovani. Levantou, bateu de trivela na bola, o corte, parcial, vem o chute cruzado e o rebote! Gol! O do Bangu! O William Amendoim, camisa número 11! O do Bangu comemora, os jogadores se abraçam, o Bangu sai na frente! No chute do Tiago Barreiros! O Muralha deu o rebote! Tava ali o William! O cruzamento do Flamengo já tentando responder, rebote com o Canteiros, pegou mal! Deu uma olhadinha pra área, trouxe por dentro, arrisca o chute, o Chiquinho! E a bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta! A primeira futebol clube, o melhor time é o seu! O lateral, a bola chega no Ederson, Ederson ganhando a velocidade, vai pra dentro, dar o cruzamento! Felipe Vizeu pegou o rebote! Gol! O do Flamengo! Felipe Vizeu! O garoto, camisa 47! Vizeu faz o seu segundo gol! Dos profissionais do Flamengo! Jogada do Ederson! Vem o cruzamento! O André Regler tocou na bola! Não ficou com ela, ela escapuliu! O Felipe Vizeu, centro-avante! Aproveitou o rebote e manda pro fundo do gol! E tá tudo igual aqui em volta redonda! O drible em cima do Magno, o Pará, tocou pro Thiago Santos, cruzamento pro Pará, dominou, cara a cara, tocou pra trás! Gabriel bateu, a bola desvia! Escanteio pro Flamengo, o Flamengo chegou pertinho do mundo à virada, ó! Bela ali, a combinação entre o Pará e o Thiago Santos, o chute do Gabriel! Estamos indo, os acréscimos, a bola vai pra dentro da área, Pará dominou, Thiago Santos! A bola rebatida, voltou no Pará! Thiago Santos! Gol! O do Flamengo! Dos acréscimos do primeiro tempo! O Flamengo vira o jogo, pra cima do Bangu! E a garotada vai mostrando o serviço! Se o Felipe Vizeu empatou, agora Thiago Santos virou! Mas olha, na origem do lance, o Pará tava à frente, hein? O impedimento ali do Pará, o jogo seguiu! O Thiago Santos tentou uma vez, depois na segunda conseguiu a finalização! O Chiquinho mandou pra área, Vizeu tentou no alto, a bola sobrou pro Thiago Santos, tenta abrir espaço pra bater pro gol! Mas mandou pela linha de fundo! Vamos ver o Gabriel, mandou lá pra dentro da área! Tem rebote, o chute de primeira! Uma pancada do Léo Duarte, pegou de primeira, a bola passa sumindo à direita do gol! Chiquinho, boa, bola na frente! Canteiros ajeitou, Thiago Santos devolveu pro Canteiros, vai fazer! Saiu do gol, pra fazer defesa o André Regli! Um usamento pra área, afastou de cabeça o Gilbânio, rebote do Gabriel, ajeitou! Chegou de abertura lá o Thiago Santos, Chiquinho, bateu pro gol! André Regli, rebote do Vizeu! Gol! Um do Flamengo! De novo, Felipe Vizeu, camisa 47! O rebote do André Regli, Vizeu, enche o pé, estufa a rede do Bangu! Pôs o chute forte do Chiquinho, espalmou o André Regli, Vizeu, artilheiro! Faz o terceiro gol dele entre os profissionais, pro Gabriel, recolheu, tocou pro Chiquinho, bateu cruzado! É carona com o César pros treinamentos! Uma tentativa aí, saiu jogando mal, agora o Flamengo dominou o Geraldo na entrada da área, rolou! Magnum foi desarmado, tem rebote com o William, bateu o muralha, desviou o escanteio! Chute cheio de veneno do William Menui! Uma bobeira, na saída de bola do Flamengo, o William Menui pega a sobra lá na esquerda, o Ederson vai de primeira pra fazer o levantamento, toque do Thiago Santos, defendeu o André Regli! Quase o quarto gol do Flamengo, jogada do Ederson, Thiago Santos de primeira! Só que a bola foi em cima do André Regli! Ticou essa bola pro Thiago Santos, driblou, ganhou o lance, o Thiago rolou pro Pará, bateu mal de perna à esquerda do Pará! Rebote do Gabriel, Thiago Santos, bola pro canteiro, os goleiros saíram e fez a defesa do André Regli! Autorizado, Geraldo, perna à direita, muralha! Pega o pênalti! Evita o segundo gol do Mangu, Alex Muralha! Olha a bola sobrando pro Ronaldo, invadiu, tocou na saída do André e a bola vai pra fora com o desvio do goleiro do Mangu!